O que vai começar? Quem vai começar? 2 a 1 aí Vai e volta, vai e volta Ô Bob, vai e volta mano Pode ir pra, é o seguinte É todo o trio, certo família? São três emissões combatendo, então é o seguinte O Leozinho vai começar? Trinta segundos pra ele Ei, você vai começar? Trinta segundos pra ele Depois, trinta segundos pra ele E trinta segundos pra ele Depois, é trinta segundos continua Trinta e trinta, firmeza? Então você canta um minuto É mano, aí nem dado, certo? Então pode ir pra Quem quer batalha agora? Ir pra fangue! Fangue! Jj Satisfação Leozinho, satisfação Luques Ei rapaziada Nesse meu respeito, diretamente de Osasco É se afinal eu tô vendo assim ó Rô, 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 rô Vou bater em você e na cópia do Thiago, cê tá ligado? Então, leque, vem na atenção, que o que é pesado manda na disposição Cê sabe que eu sigo o manado pesado do rap e eu te aposento Pega mais três óculos que eu não enxerguei o seu talento Tá vendo? É isso que eu te digo Eu vou pesado, leque, agora e cê não vai pensar comigo Olha só, os argumentos são cabulosos Tenho isso aqui, mas sei que tá até os seus carinhosos Aê, você se acha o pegador das menininhas? Por isso que eu vou chegar mandando na palinha Aê, meu mano, eu vou chegar, eu não tô de bobeira Se acha o cachorrão, já tá até com a coleira Tranquilo, eu cheguei assim mesmo Na rima aí, meu mano, tá ligado que aqui eu não dou vacilo Você falou que ele é cosplay de Thiago Meu mano, na moral, agora contigo eu acabo Sabe por quê? Se acha o fã das menininhas Cosplay de Thiago, cosplay de Joaninha Camisa torrameira, tia de pintinha preta Eu vou chegar no mano, cê não pega nem uma nifeta Na verdade cê pega, porque cê só pega a mais nova Aê, na rima aqui você nunca inova Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, para de falar do Thiago irmão Isso aqui é rima, sente o argumento Ele já ganhou de você, eu apenas sigo o exemplo Aê, dá licença atário Cê sabe que isso daqui é rima, seu tom cê tá muito precário Sabe por quê irmão, você é demente Cê já me ganhou certo Mas para de pensar do antigamente Sabe por quê irmão, é porque eu sou MC Hoje em dia cê perde, otário Eu evoluí Aê, cê dá licença aqui Sem estrago Batalha é o impossível, cê esquece o Thiago Falou de urso? Não é não tio O urso é polar Vou te matar a sangue frio Irmão, irmão Aqui cê é sem remédio Urso é tédio E a sua rima me deu tédio Ai, otário Isso aqui é rima, vários ataques Porque vocês sabem o que isso é pra fazer Irmão, eu já dou o back Só pra você ver se é rima É 50 punchline de verdade Em um minuto eles tentam Esses MCs não fazem nem a metade Renato, isso aqui é fistale Sente o horror É só punchline, não fiz um suporte Pelo amor Primeiro cara que faz love song E não faz rap com o amor Pande moleque Põe leozinho de papo fazendo meu rap Vem geral Vem geral Vem geral Aí, você chegou e falou que a gente não faz nem a metade Meu mano, então não chegue com para a idade Porque sinceramente eu sou inteligente A metade da metade já é o suficiente Se aqui você entende Meu mano, na moral Aqui o fistale chega aqui e surpreende Porque sinceramente Sem pederachia É a joaninha ou isso daqui é melancia? Porque meu mano é que é só pipoco Você é melancia E hoje aqui eu te encho de caroço Bagulha muito louca aqui na rima É pipoco Isso mesmo é um bagulho louco Vou chegar aqui nessa rima Bagulho é muito louco Com o tamanho dessa narina Porque sinceramente ele é amarela O tamanho desse nariz é prejuízo na favela Ai ó, você vai seguir o exemplo do Thiago Tudo bem Ele ganhou de mim Mas já perdeu pra mim também Se é que você sabe E você perdeu também O que você tá falando Se você não vai além Quer falar do meu som toda vez Vê se você aceita Posso fazer o som que eu quiser Moleque, no freestyle no peito Tá vendo? Então é isso que eu te digo Mano Não adianta, moleque Que eu sigo ver te chavando É a joaninha Firmeza, é claro Porque encontrar a joaninha Se fazer a rima É a mesma coisa É raro Tá vendo? Então é isso que eu te digo agora Porque moleque sabe Que eu chego em revigora Na moral Moleque, eu falo bagulho engraçado Sai fora que de nós dois Você foi espancado Uou 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 E aí Vamos votar nos dois melhores Certo? Vocês vão votar nos dois melhores Que vai ter o bate em volta Que vai definir o campeão Então vamos lá Durando em de rima Certo? Barulho pras rimas Quem começou? Do Kralke Uou Barulho pras rimas do Lucia Uou Barulho pras rimas do Elzinho Uou Separa o Elzinho Separa o Elzinho Agora vamos disputar aqui Pra ver quem vai ser dos dois E aí Não Pra ver quem vai disputar com o El Porque o barulho de vocês foi parecido Então agora vai fazer dividido Barulho pras rimas do Kralke Uou Barulho pras rimas do Lucia Uou E aí família Vamos que vamos É o seguinte família Eu tenho uma informação aqui sobre o Duolo Certo? O Elzinho Ele tá na final E ele já foi campeão De uma das seletivas Então ele já tem a vaga Pra grande final Então independente do resultado Se ele for campeão A vaga já é do Kralke Certo? Então o Kralke já tem a vaga No Duolo Z.O. Pro dia 6 Então a gente precisa definir Quem é o campeão Através das rimas Certo? Então agora o bagulho Vai ficar louco O que que vai começar? Tá sabando Eu não respiro mesmo Eu não vou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Firmeza Família Bate Volta Sanguinário Kralke Vezinho Kralke Começa Vocês estão animados? Passa a serenagem Da hora Pra nós Que afinal Porra Eu quero ver Eu quero ver GAY 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 Satisfação Primeiramente Certo? Aí GAY GAY Primeiramente Satisfação Sempre Com respeito Mas aí Moleque Sabe Que eu chego E me mudou Se jeito Você sempre Fala Do meu som Sem estresse Eu ia falar Do seu som Pela que Ninguém conhece É toda É toda É toda Aí Menino Deixa eu te ensinar Menino Tá ligado Você falou De insatisfação Mas você não Tá sendo respeitado Eu vou te explicar Que na batalha Vou ensinar É um cara Que vem pra Barbarulimbo Pra tentar Ganhar Uma batalha Toda vez Toda vez Aí Aí Ó Aí Ó Eu não tô Sendo respeitado Vem direito Pode guardar Seu conceito Que eu não quero Respeito De quem Não respeito Tá vendo Então É isso Que eu te falo No momento Sempre chore E não se garante No talento Se tu respeito Cala a boca É o cardado O boneco sujeito A guincho Tem que ter respeito Pra você ser respeitado Ai Seu nome Não tem desacanto Seu dizer Direto do nada Parico Igual o rap É sujeito A guincho A casa é brava Cê paga a mina Do seu nome E depois Seu grupo Acaba Da hora É essa Sua procedência Mas aqui Moleque Cê não demonstrou Excelência Pega a mina Dele O caralho O cara Blanco É o seu moleque Sou fiel Meus amigos Também sou fiel O rap É o seu moleque É o seu moleque Cê não aceita E se cala a boca Tô limando Que você respeita Ah Respeito Mas você não tá Me respeitando Então meu mano Nas ideias Já chego Vou te cobrando Cê só manda clichê E manda um ênfase No som E a rapaziada Grita iludida Porque cê não é bom Eu que mando ênfase Pode crer Antes de mandar essa ênfase Quem paga sem ênfase E ainda mandar uma rima clichê Aí crau Que cala a boca Pode crer Ser um clichê Ou inovado Que se foda Eu ganhei de você Ah Eu não canto vitória Na pegada Vitória não A derrota é a sua namorada Aí Tá ligado Já que cê adora fazer isso Faz pra derrota A sua próxima love song Barulho pras rimas do craque Barulho pras rimas do lezinho Lezinho do campeão Barulho pras rimas do leão Certo?